O que é isso? Tira o joelho, tira o joelho, tira o joelho. Vamos, vamos! Roda, roda, roda. Tira o joelho, tira o joelho. Tira o joelho, tira o joelho. Vamos, vamos! 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 Muito bom, Lu. Não dá as pernas pra ela. Ela vai querer cruzar. A tua mão direita, eu quero no pé, no pé. As vantagem é zero, Maria. As vantagem é zero. Tá vendo essa mão? Tira esse pé dela. Vai, 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 vai! Do it, do it! A nossa, a que a gente fez! Hips in! Hips in! Hips in, belly down! Belly down, hips in! Tira o joelho pra fora. Vai de novo, tira o joelho e vai de novo. Tira o joelho pra fora. 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 A Luciana está vantagem errada ali, está vantagem errada lá. Isso, onde é lado, professor? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Hips up, hips up! Brincelos pra cima, brincelos pra cima! Pesado, pesado. Ae, vamos passar agora. Um lado pro outro, Lu. Tem que conectar. Tenho que conectar. Tenho que conectar. Tenho que conectar. Os a dois. Não tem nada, Lu. Vambora. Mata essa mão esquerda. Mata esse braço aí e vamos trabalhar no cutting. Essa mão que você tá matando tá perfeita. Vai deixar ela embolar. Vai querer entrar de novo. Venha a perna por dentro ali de novo. Vai querer embolar por dentro do seu céu. Vai sentar de novo. Agora vai escondidinho. Atenção pra não dar dois pontos. Empatado, Lu. Vambora. Vamos buscar a passagem. Está bem? Está bem? Um minutinho. Tem que andar. Ó. É pra fazer essa aquela que tá treinando. Isso. Vai fazer essa aquela que tá treinando. Deixa ela entrar de novo pra não passar, cara. Continua atacando. Qualquer parte tá treinando. Isso. Não se preocupe essa cega. A gente não tá brincando. Tá com a mão direita. Gobe, gobe. A gente não está brincando. Tem que brincar com a bunda dela agora. Vamos ganhar essa mão direita pro bate da perna. Oi, meu senhor, senhor. A gente não perdeu. Você tá muito bem, amor. Bora dar forte. Penca. Vem colando. Vem colando. Sempre marcando a perna. Seis minutos, seis minutos. Vamos lá, vamos lá. Dá para colar no peito a peito aí com ela, pessoal. Lembra aquela final do puxo? Isso! Caralho! Põe a X, põe a X. Sempre mata a perna de farol. 5,40, Maria. Isso, essa aí mesmo que eu quero ver, cara. Bora, tem que dar bote agora. Tá dando de garça essa. 5,32. Não, não, não. 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 É um quedão nela que ela vai chamar. Bata, bata, bata. Bata, bata, bata. Bata, 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 bata. Tá cansada agora. Repa em underhead. Repa em underhead. Repa em underhead. Vai chamar de novo. Vambora. É um quedão aqui. Tá cansada com as minhas, perna, bora, bora. É sua. Bora, Nuno. Tá lutando ódio. É a blitz. Tem que ter pressão agora aqui. Vai pra dentro. Pressão, Nuno. Vambora. Isso é um jogo dela. Quer ficar te segurando aí. Vai espagar e vai dar pra ela. Baixo, mulher. Mata essa perna de fora, Lu. Se não passar, se não passar, se não passar, agora. Não tem que atrapalhar a passagem, Lu. She goes to her legs, go stand up. Vamos colar agora, Lu. Vamos colar, vamos colar. Yep, she wants it. She goes back, stand up. Tome, 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 entra. Vamos colar, Lu. Tem que atrapalhar a passagem, Lu. Vamos colar agora, Lu. Bora, 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 bora. 4 minutos, Lu. 4 minutos, Luciano. Está empatado, vamos desempatar. Bora. Watch your foot across the belly. Isso, isso, nessa pegada. Arm drag também. Bata essa mulher, isso. Quero que você mate aí, vamos começar a colar nela. Isso, isso. Vem colando, vem colando. Briga, Lu, briga. 4 minutos. 4 minutos ainda. Vamos que vamos. Está empatado. Vamos fazer a vantagem aí. Isso, pé dela aí. Começa a ganhar a mão por fora. Uma esquerda por dentro. Deixa você pegar sua mão por fora. Está só amarrando aí, cara. Ae, mano. Ae, vem colando. Vem. 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 Vamos, Maria. Vamos, Maria. 3.5 minutos. Vamos. Vamos, vamos. 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 E eu certo! Isso! Isso aí! Vamos que vamos! 3 minutos! Vamos! 3 minutos! A vantagem é aquela a mais, né? Vamos lá, Maria! Vamos lá! Nós temos 3 minutos! Tudo que você tem! Ela está cansada! Vamos lá! Vamos lá, Lu! Está uma vantagem na frente! 2h54, Maria! Estamos com a vantagem! 3 minutos! Lua, ela está com uma vantagem na frente, Lu! 2h50, Lu! Ela está com uma vantagem na frente! Vamos embora! Object! Fecha! 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 Vamos coroa aí, Lu! Ela está com uma vantagem na frente, Lu! Come up! Come up! Come up! Come up! Come up! Pode defender! Pode defender! Pode defender! 10 mil! A vantagem entrou! Pode defender! Subiu para defender! Perigo real! Watch your foot across the belly! She's going to... Thanks a lot! Watch her across the belly! She wants that! Come up! Come up! 2 minutos! 2 minutos, Maria! Let's go! You got this! Come up! Mas, come up! Now... Let's go! Let's go! 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 Vamos lá, Lu, você tem que se machucar agora! 1.30, Lu! 1.30, 1.30! Você tem um minuto, Luciana! Come up, come up, come up! Come up, Luciana! Vamos, Lu! 1 minuto, caralho! 1 minuto, Lu! É agora! 1 minuto, Lu! 1 minuto, Lu! Luciana, 1 minuto! Só tem mais 1 minuto! Vamos, acelera! A mulher que tá dentro! A mulher que tá dentro! Vamos, Lu! Vamos! Vamos! Um ar e pro outro! Vamos, Lu! Vamos, Lu! 40 segundos, Lu! Vamos, Lu! 45, Lu! Vamos, Lu! Vamos, Lu! Vamos, vamos, vamos! Bora! 30 segundos, Luciana! 30, Maria! Let's go! Vamos passar! Vamos passar! Vamos passar! Isso! Other hand! Other hand! Other hand, Maria! Other wrist! Other wrist! Vamos! Vai tora! Put your wrist! Put your wrist! Let's go! This is going to go! Thank you! Look up! Look up! Yeah! Yeah! Ela não defendeu, ela não defendeu, não deu a vantagem dela antes e agora deu a outra. Ela não defendeu, ela não defendeu. E a 2023 adult female heavyweight champion é Maria Cruz.